Salve, salve minha tropa! Porra mano, é foda né? Eu vou viajar agora e olha só o que aconteceu, cresceu uma espinha gigantesca Tô passando uma formadinha pra dar aquela curada né? Mano, o vídeo de hoje vai ser sobre o Menotod e o Frank Mas antes de eu começar esse vídeo, você que tá assistindo já deixa o like A plataforma não tá notificando vocês de todos os vídeos Pra você ficar por dentro de todos mano Vocês vão ter que fazer aí essa parada de deixar o like e ativar a notificação, beleza? Vamos direto ao ponto aqui que o pessoal perguntou Ah, quem tiver umas ideias do Menotod, de papo, o Frank né rapaziadinha? E ele passou a visão dele ali em relação ao Menot Mas antes aí rapaziadinha, eu queria mostrar pra vocês que o Young Bunny lançou uma disc pro Japa e pro Rafa Moreira, tá ligado? Só clicar no primeiro link da descrição pra conferir o som completo ali Deixa a opinião de vocês, o que vocês acham sobre a disc Ele mijou na cara dos caras, tá ligado? O bagulho doido Mas vamos aqui direto ao ponto e ver o que o próprio Frank falou do Menotod, tá ligado? Ele disse que gostava de uma música do Todd, que é aquela lá assim ó Cicatrizes no meu coração, menina, tu deixou isso aqui Mais uma noite de plantão e eu tô aqui sozinho Se você conhece o Menotod, o que acha dele? Ele é real? Pô cara, eu não conheço o Menotod Mas de todos esses crepers aí do Rio de Janeiro, eu acho que ele é o mais real que tem Só vocês viram, eu vi quando era do mundo errado, assisti algumas lives dele Até curtiam a música dele chamada Cicatrizes E eu acho que ele é o mais real que tem na cena do track aí Eu acho que é o Menotod mesmo, ele é o verdadeiro real creper Fala aí Você conhece o Menotod? É, tem essa fita do Menotod, né? Que ele é o primeiro real trap do Brasil Que ele botou arma de verdade no clipe Que ele traficou mesmo lá Na mascoutin, tá ligado? Tem essa parada aí, o Frank confirmou E o Frank tá sempre trazendo várias paradas aí, né rapaziadinha Várias denúncias, pá Minha dúvida é se é verdade ou não, tá ligado? Que é foda, né rapaziadinha? Tipo assim, querendo ou não, tem que ter Umas provas maiores, tá ligado? Mas ele disse que tem prova de tudo que ele fala, né mano? Mas daí, vamos ver, né? E o que ele não tem prova, ele fala que não tem prova, tá ligado? Mas é foda, queria saber o que vocês acham dessa parada O Frank inventou uma nova profissão, né mano? É, como é que é aquela parada? Denunciante, criminal O Frank inventou uma profissão nova aí E daí ele fica fazendo vídeo ali O Frank deve estar ganhando acho que uns 100 mil por mês, rapaziadinha Fácil, tá ligado? Junto com as doações, ele e a monetização do canal Já deve ter ganhado acho que uns 70 mil ali no outro mês É que o YouTube é variante, né? Mas enfim, deixa aí o que vocês acham no comentário E não esquece também de se inscrever no canal, valeu? Um abraço, seu mano Charlin